Eu estou aqui abraçando uma árvore. É um ato simbólico, mas cientificamente comprovado e também estou de pés descalços em contato com a terra, fazendo o grau. Então, esse simples ato aqui é um ato que eu estou liberando energias deletérias, cargas estáticas que estão contribuindo para quebrar o fluxo natural do meu corpo, que estão desequilibrando as minhas usinas energéticas, que são os chakras, de forma que eu libero essa energia e eu consigo recompor o meu chakra básico, eu consigo limpar o meu chakra básico, eu consigo harmonizar o meu chakra básico, que é tão importante que é a nossa conexão com a terra. No próximo sábado, dia 22 de julho, das 17h às 21h, nós estaremos realizando o workshop O Poder de Cura Através de Chakras, onde nós vamos estar dando dicas preciosas, simples como essas, mas que você pode utilizar para equilibrar o seu chakra, seja através da alimentação adequada, das cores, dos sonhos, dos olhos essenciais, dos cristais. Então, você vai ter aí um manual teórico e prático para que você possa ativar em você o seu imenso potencial de autocureia. E se inscrevendo até amanhã, você terá 50% de desconto e também receberá seis bônus já para começar a praticar e chegar a um workshop com seus chakras alinhados e harmonizados. Se estiver no Instagram, comente chakras. Se estiver nos grupos de WhatsApp, clique no link. Se inscreva agora, nós veremos no sábado.